Patati Patatá, já fiz buffet, já fechei o salão, já paguei metade... Ah, pega de volta, eu tenho cara de palhaça? Claro que tem! Eu não vou perder meu tempo discutindo com você, eu já chamei teus primos, já chamei teus amigos da escola, chamei todo mundo... Não vou não dar nada, ainda sai reclamando! Aí você não reclama da festa de ninguém, né? Você não critica ninguém... Eu... Então se você não quer festa, você não vai, vai ter piscina de bolinha... Quer saber? Some da minha frente, vai, vai, vai brincar! Eu não pedi festa nenhuma! Vai brincar que você não tá nem merecendo festa, eu tenho que dar graças a Deus! Alô, é do escritório do Patati Patatá? Eu não gosto! Cancela! Eu quero confirmar com vocês pro dia 28 de agosto, a festa do meu filho... Cancela e me dá dinheiro! É, 28 mil, já fiz o pix, já! Muito caro! Ele adora, ele brinca, pode mandar, manda com a playlist completa! Manda não! Isso! Então viaja de avião, uma princesa, uma pressão... Achei! Vou levar! Que susto! Vou levar, vou levar, vou levar! Qual foi? Queima! Queima, Jesus! Queima esses espíritos de ruindade! Querendo me matar o meu aniversário! Queima! Vambora, vambora, vambora! Deixa esse lunático aí! Ai, obrigada, Jesus, pelo livramento! Despeça e zomba do inimigo enquanto ele foge! Não foi...